Finta, esquiva, jab, arma secundária, arremessáveis, posicionamento de combate Cara, se prepara nesse vídeo, a gente vai falar de Tivaldi 2 Após a última atualização, a Kings Edition, o jogo tá bem melhor de se jogar E olha quem tá falando, é o nervosão aqui, hein? E comprou o jogo no lançamento e foi um dos maiores críticos desse jogo Verdade, cara, realmente tava terrível de se jogar E conforme as temporadas foram chegando, os caras foram trazendo pets e aprimorando o jogo E a gente tá aqui pra falar bem e também pra te ensinar a jogar o Tivaldi 2 A encontrar o Kill Strike, o Double, o Triple, a Quadra de Kill, tá bom? Então já segue a gente aí nas redes sociais, tamo no Facebook, tamo na Twitch, no Twitter, tá? Deixa um like e vamos ao que interessa Bom, cara, a partir desse vídeo que você tá vendo aí, eu vou te mostrar um pouco de como é jogar Tivaldi Como é a minha estratégia e talvez ela funcione pra você Então pega a visão, vamos acompanhar as imagens Aqui você vê nos campos de batalha um momento casual, né? Eu pego os meus adversários pelas costas e vou fazendo os arremates de sequência Se você observar, em um momento ou outro eu uso o dash pra tentar me esquivar de golpes que eles executam contra mim Uma outra ação você percebe a mesma ação Ou seja, eu ataco, ataco e me esquivo, olha lá Eu não só vou para trás, para frente, como uma música, como dançar uma música Como também eu fico executando movimentos direita e esquerda, né? Pesado, direita e esquerda, sem carregar o pesado Que no Tivaldi, se você segura o botão, você carrega o golpe, como você pode ver nessa imagem, olha lá Em um momento ou outro, olha lá Eu carrego o golpe e eu faço isso porque Quando eu estou numa distância muito grande do meu adversário Se eu carregar o golpe, o tempo de carregar e soltar é o momento em que eu me aproximo dele Então se você observar, olha Eu me mantenho a curta distância Curta e média distância E vou fazendo esse movimento, que é o movimento mais básico do Tivaldi, né? Direita e esquerda, direita e esquerda Aqui eu começo uifando ataques, olha lá O meu adversário está parado e ele não ataca, né? Enquanto eu realizo diversos ataques sucessivos Fintando Sem pintar, melhor dizendo, né? Eu vou tentando encontrar as costas do meu adversário Isso porque, se ele se defende, eu não consigo acertá-lo Mas se eu encontrar as costas dele, eu encontro o ponto vulnerável Desse ponto em diante, cara, eu quero te mostrar uma coisa muito interessante Novamente, olha lá Acertando a clavícula costela dos meus adversários Eu me abaixo, coloco o direcional para cima E acerto a cabeça dele, olha lá Eu clico R3 Miro para cima Acerto a cabeça do meu adversário E se você observar, tem um outro momento interessante Que é, ao girar o machado, eu consigo encontrar um adversário que aparece repentinamente Mas isso porque eu acompanho o movimento da câmera Olha, eu acerto o meu adversário, mas eu vou virando o direcional Acompanhando o ritmo, acompanhando a câmera, olha lá Eu acerto o cara, olha lá E continuo girando 360 graus com a arma Isso é importante você fazer esse movimento aqui e acompanhar a câmera, né? Então vamos ver novamente, olha lá Eu vou encontrar o meu adversário Vou abaixar Clicar R3 para me abaixar E acertar a cabeça dele, olha lá Mirando para cima Lembrando que o foco é a cabeça do meu oponente Aqui uma outra circunstância, olha lá Os meus adversários vêm à minha frente E eu tento encontrar as costelas Olha lá, acertando ele pela direita e pela esquerda Eu me abaixo novamente, né? Mas a técnica de se abaixar é muito boa Porque se o meu adversário fizer esse movimento de direita e esquerda Ele vai passar raspando por cima da minha cabeça Aqui eu quero te mostrar a troca de guarda Observe o momento, o momento específico, olha lá Troca de guarda, olha lá Você viu? Vou mostrar novamente, isso fez em câmera lenta Aqui como você pode ver eu chamei o triângulo, né? Eu vejo poucos jogadores usando, olha lá O triângulo ou o Y que é no Xbox Que é o ataque especial Deixa eu te mostrar novamente a troca de guarda Primeiro golpe, olha lá Vem agora no segundo golpe Vou bater, ele já está defendendo, troquei a guarda Você viu? Então, vou bater, olha lá Fico observando Vou bater, vou bater Troquei a guarda, troquei a guarda Olha lá, troquei a guarda Importante você entender Essas técnicas, elas vão te ajudar a surpreender o seu adversário Ou seja, talvez ali ele fosse se defender no meu ataque Mas eu troquei a guarda no momento exato E peguei ele de forma desprevenida E peguei ele desprevenido Tá bom? Então vamos para um outro momento interessante Existem algumas coisas que eu quero te mostrar Que é o Ifar, os ataques Você viu que eu já comecei atacando Antes que meu adversário me atacasse Aqui eu finto, olha Fui bater pela direita, pela esquerda Usei o ataque por cima Combinei com o chute Agora o jab E fintei Por último eu fintei Por último eu fintei Fui dar um ataque lateral E troquei pelo ataque que vem por cima Aqui eu pego um adversário qualquer Que está lutando com alguns dos meus aliados E quando ele tenta fugir Eu uso a função arremessar Que é no Playstation R1, R2 Olha lá, o meu adversário ele tenta escapar Eu pego ele pelas costas E arremesso o machado E uso a arma secundária A mesma coisa acontece aqui Inclusive vem uma outra dica Ou seja, você ir para trás das linhas inimigas Pegar os arqueiros É o kill fácil do jogo Os arqueiros ficam vulneráveis Quando ele tenta escapar E toma distância Eu uso a câmera de primeira pessoa Que facilita o ângulo de mira E arremesso o machado contra ele Então a melhor circunstância Para você arremessar qualquer coisa no jogo Um barril, uma pedra Uma espada, um machado É o ângulo de primeira pessoa Que é possível trocar Durante as jogatinas Aí um inscrito esses dias me perguntou Mas ele, como é que você troca tão fácil? Bom, se você estiver no Playstation Se você apertar o de Pad Olha lá Mais uma vez o arremessável Joguei o arremessável durante o combate E fui pegar ele com a arma secundária Então se você aperta esse botão Você troca de guarda Muito mais rapidamente Do que no Options E aqui um outro momento De arremessável Só que é o meu adversário Eu faço um duelo com ele Ele bate nele Ele me bate Tomo distância Busco o cover Atrás de uma árvore Para regenerar E ele aproveita esse momento E me arremessa Uma espada Então Sempre que o seu adversário Tomar distância de você Você arremessa uma arma Contra ele E chama a arma secundária Tá bom? Então É importante você No jogo Lembrar que você tem a opção Do chute No bola No Playstation é bola No Xbox é o B E você tem o jab também Que é o R3 Você durante os combates Durante os combates Se você apertar o R3 Você dá o jab Que consegue abrir a guarda Do seu oponente Se ele estiver se defendendo É esse momento Que você abre a guarda E consegue E consegue continuar As suas ações Uma boa dica também É lembrar Para quem está Começando a jogar Ativauri Que se você segura A defesa por muito tempo Você consome o seu vigor Então é importante Apertar o botão De defesa No momento exato Em que você precisar Defender Tá bom? E os arrematos De sequência Cara É o básico No jogo Arremato de sequência É você bater Bater e bater E bater de novo Só que sem segurar o botão Se você segurar o botão Você vai carregar O golpe pesado Vai te deixar vulnerável Porque ele vai ficar Um milésimo de segundo Segurando a arma Para soltar É um ataque pesado Mas que pode ser esquivado Pode ser defendido E pode também Te deixar vulnerável Então é importante Você ficar dançando No combate Ou seja Olha Esse momento é importante Trocação Trocação Olha lá Eu bato Girando Sempre girando O meu corpo Em torno dos meus adversários Olha lá Eu não fico parado Na frente dele Facilitando que ele mire Me faça de alvo Eu não fico parado Eu fico dançando Direito, esquerda Direito, esquerda A gente sempre pra trás Sempre no momento de bater Eu vou pra frente No momento de De recuar Eu dou um dash Pra direita ou pra esquerda E sempre buscando cover Pra regenerar E sempre após regenerar Buscando novamente Um novo kit De Um novo kit Um novo kit médico Pra não ficar Sem um kit médico No bolso Como morrer menos Sempre que você usar Um kit médico Você automaticamente Já busca outro Regenera novamente E coloca outro no bolso Não fica sem kit médico Tá? Aqui eu quero te mostrar Que é possível Você aparar também Então esse é um outro Momento interessante Os meus adversários Vêm na minha busca Eu tô com a vida 10% Dash, dash Esquiva Olha lá Passo pra trás Das costas dos meus adversários Sempre dash, dash Indo pra direita Pra esquerda Aproveita o momento Que eles não estão me atacando E vou pra cima deles E se você observar Exatamente isso Fazer com que Os seus adversários Venham até você E no momento em que A espada dele Terminar a ação de ataque Começa a sua Olha lá Olha lá Tô com 5% 1% de vida Olha lá Busquei as costas Do meu adversário Já regenerei E já vou buscar Outro kit de regeneração Aqui novamente Pra você ver Que esse é o padrão No jogo Olha lá Eu não fiquei segurando A defesa Eu apertei a defesa No momento em que O meu adversário Me atacou Pra não consumir O meu vigor Vou precisar de vigor Pra continuar atacando Olha lá Sempre iniciando O ataque primeiro Eu do que O meu adversário A mim Isso pra que Eu possa surpreendê-lo Ele vai precisar Se defender Então eu vou atacá-lo Antes que ele me ataque Iniciar a iniciativa Aqui novamente Você vê a mesma coisa Os meus adversários Eles tentam invadir Do castelo Eu tô defendendo Olha lá Esperei ele arremessar Alguma coisa Tô sendo atacado Por trás Dei um dash Olha Vou buscando as costas Do meu adversário Tentando acertar A clavícula dele Eles estão no chão Vou executando Pego meus oponentes Pelas costas Já uso um golpe Um golpe mais forte E um golpe inesperado Que é o que vem por cima Já que a maioria Dos nossos inimigos Estão preparados Pra se defender De ataques Que vem pela direita E pela esquerda Cara, é muita coisa Pra falar do Tivali Mas no geral O que eu posso te dizer É o básico Sempre que você atacar Pela direita E pela esquerda Faça uma finta suave Como essa que você viu Agora há pouco O golpe vem por cima Você pode cancelar Uma ação Que vem da direita Ou esquerda E usar um golpe Que vem por cima Sempre buscando As costas Do seu oponente Sempre buscando Fazendo com que ele Se ele vai se defender De frente a frente Com você Busca as costas Do seu oponente Olha lá Tá meia vida Já foi buscar a regeneração Lembrando de clicar O R3 Tenta ficar oscilando Entre Estar de pé E se abaixar Estar de pé E se abaixar Clica R3 E se abaixa Mira pra cima Buscando a cabeça Do seu adversário Uma outra dica importante É sempre que o seu adversário Tomar espaço Por alguma razão Ele tomar espaço Você já arremessa A sua arma contra ele Chama a arma secundária E vai pra cima Faz pressão Sempre fazendo pressão Contra o seu adversário Fazendo com que ele Não deixe ele pensar Entra na cabeça dele Bom, essas são as dicas de hoje Eu vou trazer mais dicas De Tivali O jogo tá muito bom De se jogar Essa atualização A chamada King's Edition Trouxe uma nova arma Chamada Catars Pra quem não sabe Essa arma já existe No mundo gamer Lá no Mortal Kombat Quem usa ela é o Rain O Rain usa a Catars É uma arma que mais parece Uma luva É uma faca Que mais parece Você põe a mão dentro De uma Fica legal, né? É uma arma de curta distância O bom dela é que Ela é veloz Então pra quem não entende Muito de Tivali Eu vou tentar te explicar É bem fácil Armas grandes São mais lentas E demoram mais Fazer o giro Armas pequenas Você consegue fazer Esse giro de direita e esquerda Mais rápido Ela tem um fluxo maior No entanto Ela empreende menos dano Mas ela tem um fluxo maior De ida e vinda E armas pesadas Já demora pra você Ir e voltar E o dano já é maior Então É bacana Falar de Tivali Estamos trazendo algumas coisas Aqui pra você curtir Tá bom? Assiste novamente aí Pega a visão Que vai dar certo pra você Segue a gente Nas redes sociais Vem jogar com a gente As lives estão acontecendo De segunda a quinta Na Twitch Sempre das 19h À meia-noite Sexta, sábado e domingo No YouTube com o For Honor Vou ficando por aqui E volto logo mais Fui Floor de Tivali This is not good. This is not good. A flanqueza está em cima de uma corda. Vem! A flag lays down the only courthole. Vem! Ah, 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 ah... Oh! Tchau, tchau. 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 That's enough. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.